É o trem bala louco, nós que tá no controle sem neurose E aí Jay Talan, solta que é mais uma explosão, moleque doido É o trem bala, porra Ei, cuzão, para de querer vir nos assombrar Cuzão, para de querer vir rocar no latim Se brotar aqui no Anaya vai se complicar Nós vai trocar até o fim Mas se você brotar, você vai ficar fodido Nós não vai recuar, o dedo tá no gatilho É o comando, não é de pariguem, tá ficando Cheio de pente de cem É o comando Dois, porra Não é de pariguem, tá ficando Cheio de pente de cem Cheio de pente de cem É o trem bala louco Ei, cuzão, para de querer vir nos assombrar Cuzão, para de querer vir rocar no latim Se brotar aqui no Anaya vai se complicar Nós vai trocar até o fim Mas se você brotar, você vai ficar fodido Mas não vai recuar, o dedo tá no gatilho É o comando, não rende pra ninguém Tá ficando Cheio de pente de cem É o comando Dois, porra Não rende pra ninguém Tá ficando Cheio de pente de cem Cheio de pente de cem É o trem bala louco Tchau, tchau.